Opa aí galera, beleza? Galera, eu acabei de receber um vídeo de um amigo meu, de uma pessoa, ele me repassou um vídeo que denuncia a dublagem, a localização do último jogo de Naruto e foi alertado que também fizeram o mesmo com a localização brasileira. Sabe o que eles fizeram? Ao invés de chamar o elenco original de Naruto, eles fizeram o favor, melhor, o desfavor de colocar a inteligência artificial para dublar o jogo, para localizar o jogo. Sério, olha que ponto as empresas estão querendo fazer, para baratear os custos, eles estão querendo fazer isso, eles estão pegando trechos, vozes, tudo e colocar de maneira porca, uma interpretação porca. Sério, agora é caso de boicote. Eu sinto muito dizer isso, eu sou contra isso, mas desta vez é boicote. Não tem outra opção. Quem é fã de Naruto, quem aqui no Brasil consome games, consome esse tipo de coisa, não dá mais para eu detolerar mais. Não dá mais. Agora, é uma situação gravíssima. Já está sendo implementado o IA de forma tão rápida, de forma tão violenta e tão absurda. Porque essa tecnologia deve ser usada para facilitar, não para poder substituir. Então, você como fã, você que quer consumidor de produto audiovisual, qualquer produto audiovisual, você tem a obrigação de exigir das empresas, exigir tanto dos streamings, exigir tanto dos programas. Quem faz os jogos, principalmente das distribuidoras de jogos, Nintendo, Bandai, seja o que for, tem a obrigação de exigir que seja feita a localização por humanos e somente por humanos. Tem que ter implementação, gente. Não dá para poder permitir um absurdo desses. É o cúmulo da picada. Então, vamos começar a boicotar. Se você perceber que o jogo está com dublagem feita por IA, não compre. Já espalhe para todo mundo e exige o dinheiro de volta. Exige o dinheiro de volta. Põe insatisfação. Porque isso vai contra o Código de Defesa do Consumidor. Vai contra a qualidade que nós estamos exigindo. que o povo brasileiro merece. Porque, na boa, se ninguém se mover, nunca mais, repito, nunca mais, a dublagem brasileira vai ser a mesma. E a gente vai ser substituído definitivamente por máquinas, por um sistema que está se alimentando às nossas vozes e colocando de forma fraca uma interpretação horrível, nojenta. Eu sei que não deveria estar a colocar adjetivos, mas, mediante a situação, não tem outra opção. A gente precisa, urgentemente, boicotar. Urgentemente, tomar a iniciativa. E, urgentemente, fazer o que tem que fazer. E, ponto final, boicotem. Boicotem tudo que estiver vindo de IA, vindo com utilização de voz. Porque isso é inadmissível. Se vocês virem e não levarem a sério, vocês também vão perder. E, também, os dubladores se movam. Ajam. Começa a ter a iniciativa. Não fica só... Ah, vamos esperar pra ver. Não esperem pra ver. Porque, cedo ou tarde, vocês vão ser substituídos. Vocês vão perder trabalho. Eu estou avisando. Amigo é aquele que avisa. Então, comece a tomar a iniciativa. Comece a lutar. Porque é o trabalho de vocês. E, também, o povo. Comecem a cobrar. Comecem a exigir. Eu estou exigindo o meu direito com o consumidor que seja feito somente por humanos. E a inteligência artificial seja usada como recurso quando precisa. Agora, usar dessa forma é um absurdo. É um roubo. Então, gente, não deixem essa luta pra agora. Digo, pra depois. Façam agora. Façam diferença agora. Enquanto podem. Porque, se não, vocês vão perder. A gente vai perder. O povo brasileiro vai perder. E a gente vai ser radicalizado. Mundo afora. Porque a nossa dublagem está em risco. Agora, sim, está em aprova. Então, lutem. Comece a lutar e fazer que é certo. Então, é isso aí. Forte abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.